As grandes linhas têm um bocado a ver com isto, com esta ideia de olhar para a frente, nesta perspectiva de nos afirmarmos enquanto o maior movimento de educação não formal do mundo e com esta faceta transformadora da sociedade, não sermos bons apenas, mas fazermos o bem, conforme dizia o nosso fundador, de ativamente procurarmos transformar. Portanto, é nesta linha que as grandes ideias que saíram da conferência. Na época estava a ler outra vez as resoluções e uma delas é exatamente no sentido de reforçar a importância da espiritualidade na nossa proposta educativa. Quer dizer, nós aquilo que fazemos é educar as pessoas, pretendemos, da forma mais completa e transversal possível. E, portanto, estamos a falar do desenvolvimento físico, emocional, e o desenvolvimento espiritual obviamente tem que fazer parte. É aquilo que uma pessoa é, que faz parte daquilo que é a identidade de cada uma das pessoas. E, portanto, se nós de facto queremos ser fiéis a este objetivo de querer educar de forma mais completa possível, nunca poderemos deixar essa parte de lado. Agora, como é que isso é feito, isso já poderá-se variar em função daquilo que é até a própria cultura onde cada associação está envolvida.